Isa, Cetep ou Taesa, qual das empresas que pagam mais dividendos? A gente vai falar de dividendos comparando as duas ações que são aí transmissoras de energia elétrica dentro de um segmento conhecido por fazer ótimos pagamentos de dividendos. Então já deixa aí seu joinha e vamos para o vídeo. É um prazer fazer conteúdos para vocês de um assunto que a gente gosta que é dividendos. Taesa vai competir com o TRPL4 e para isso aqui nós temos aqui um benefício exclusivo preparado pela Levante, é um relatório gratuito que eu vou deixar para você. Está aí o primeiro link na descrição desse vídeo. Dentro do relatório tem aí uma competição das duas gigantes em transmissão de energia elétrica. Quando a gente fala de energia elétrica a gente pensa num recurso natural de necessidade dentro de um setor de perenidade. Atualmente, por que é tão importante investir em transmissão? Porque historicamente é um ramo que paga muitos dividendos. Dentro de um controle estatal eles conseguem uma permissão para fornecimento de energia elétrica. Só que para a energia elétrica chegar na sua casa, ela tem que ter a geração, alguém vai gerar. Tem lá as usinas geradoras. Mesmo que seja do ar, biomassa, nuclear, não importa. Tem que ter uma fonte geradora de energia elétrica. Após a geração da energia elétrica, ela vai ter que ser transmitida. Aqui que entra Taesa e também a transmissão paulista. Duas gigantes. Então vai transmitir a energia. Isso daí são aqueles cabos, estão lá parados. Então eles ganham para manter a estrutura para passar energia. Por isso é tão vantajoso investir em empresas de transmissão de energia elétrica. E depois vai ter que distribuir para chegar até o consumidor final. Aqui temos outras empresas de distribuição. Mas neste vídeo a gente está falando de duas gigantes, comparando aí os dividendos delas. Então quando você investir neste tipo de empresa, seu foco é dividendos? Então parabéns porque elas pagam muitos dividendos. E aqui eu faço um questionamento para você. Por que é tão interessante investir em empresa de transmissão de energia elétrica? Olha só. A energia elétrica faz parte de um hall de recursos essenciais à população. Então a pessoa deixa de comprar coisas supérfluas e vai pagar a conta de energia elétrica. Todos os meses vai chegar um boleto da sua conta de energia. Não importa o cenário. Não importa como você está vivendo. Você vai dar preferência a pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, a sua conta de telefone. Então é essencial na realidade, na atualidade, dentro das casas, dentro dos lares, das indústrias e do comércio. Então por isso que é muito atrativo. E também pela demanda. A demanda pelo consumo de energia elétrica está aumentando. Então mais aumento, mais gastos, mais dinheiro entrando no caixa da empresa. Então os centros urbanos crescendo, as cidades crescendo, as tecnologias chegando. Então para fazer esse vídeo aqui eu estou utilizando energia elétrica. Tem uma lâmpada aqui em cima acesa, tem um computador ligado, tem a câmera aqui que foi carregada a bateria com energia elétrica. Então é essencial. E nessa dinâmica, três pontos são muito atraentes para as empresas. Ponto número um. Alta previsibilidade de remuneração recebidas por ele porque é uma receita recorrente. Lembra que eu falei que todo mês vai chegar um boleto da conta de energia elétrica? E a pessoa vai pagar esse boleto. Ponto número dois. Crescimento constante e gradativo da demanda. A tecnologia está aí e com ela o consumo de energia elétrica. Tanto é que a gente procura alternativas para a energia. Por exemplo, energia eólica, energia de biomassa, energia de vento, energia da água. Através das usinas pode ter energia nuclear, energia do calor. Ou seja, precisamos de fonte de energia. E no Brasil a principal fonte de energia é através das hidrelétricas, através da água. Mas com a transmissão aqui tem uma vantagem, porque ela não precisa de chuva para continuar transmitindo energia. Por quê? Porque energia foi gerada. A transmissão ela só transmite lá para o centro de distribuição. Então não afeta a falta de chuva para as energias, para as empresas de transmissão. Aqui, destaque para as duas. Transmissão Paulista, TRPL4 e TAESA, TAE11. E qual das duas paga mais dividendos? A gente vai ver aqui, a gente vai dar uma olhadinha. Bom, então já falamos de geração, transmissão e distribuição. Para você ter uma ideia, a ISACETEP e a TAESA são as gigantes do setor de transmissão. Setor bem queridinho, né? Setor de transmitão. Transmissão. E olha só, tem um gráfico que eu estou olhando aqui, que as duas juntas, elas têm uma receita aqui de 37 bilhões. Então essas duas são gigantes na Bolsa de Valores. Se você quer investir em empresas de transmissão, deve dar uma olhada com carinho em TAESA e ISACETEP. São as gigantes. Então, dominam de certa forma o mercado. A TAE11, agora aqui, ela é a transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., nossa querida TAESA. É a segunda maior empresa de transmissão de energia do setor privado, com a participação de 7% na receita da transmissão. Lembra aqui, existem empresas do setor público que têm interferência do governo? TAESA é do setor privado. Então, aqui a participação do governo praticamente é nula. O governo não interfere aqui, a não ser lá nos contratos de concessão, que são longuíssimos, de 30, 40, 50 anos. Só corrigindo aqui, os contratos são de 30 anos. Depois, eles podem ser renovados, aí pode chegar a 60, se renovar duas vezes um contrato de 30 anos, pode chegar a 60, passar até de 50. Então, TAESA, TAE11. Agora, a gente vai falar dos dividendos destas duas. Como é que funciona aí essa distribuição, distribuição de dividendos? Pode ser na TAESA, pode ser na Transmissão Paulista, qualquer empresa listada na Bolsa de Valores. Funciona da seguinte forma, a empresa é montada com caráter lucrativo. Lembra que vai chegar o boleto na casa do consumidor? Ele vai pagar, serão descontadas as despesas e no final terá um lucro. Este lucro, que fica no caixa da empresa, é feito uma assembleia lá para saber o que vai fazer com aquele dinheiro. Vai consertar as redes, vai construir novas usinas, vai distribuir. A assembleia decide se vai distribuir, quanto que vai distribuir e quando que vai distribuir. Então, esses proventos, que podem ser juros sob capital próprio, ou então dividendos, serão distribuídos. Distribuídos e geralmente distribui-se bastante, às vezes 90%, 95% dos lucros são distribuídos para os acionistas. E aqui, boa notícia, se você tem ação, você é acionista, mesmo que você tenha apenas uma ação que comprou, que custou lá, sei lá, R$20 ou R$30, tá? Então, comprou uma ação de R$30, você é acionista, terá direito ao recebimento de proventos daquela ação. Então, vamos supor que a Taesa resolveu pagar R$1 por ação. Você tem uma ação, você vai receber R$1. E aqui fica aquele questionamento. As duas são gigantes, as duas são grandes e as duas pagam muitos dividendos. Mas qual das duas é a campeã? Qual das duas pagou mais dividendos? Pessoal, isso aí está lá no relatório da Levante. Eu vou convidar você para baixar o relatório, que tem todas as informações lá. Está bem bonito o gráfico. Então, faz o seguinte, baixa o relatório, dá uma olhada para você saber qual é que paga mais dividendos. Taesa ou Transmissão Paulista. Tá bom? Primeiro link aí embaixo, só clicar, é gratuito. E eu te vejo no próximo vídeo. Transmissão Paulista. Legenda Adriana Zanotto